Tramita no Senado Federal um projeto de lei que, caso aprovado, prevê que o segurado pague os honorários dos peritos em caso de ação movida contra a Previdência para receber auxílio-doença. Veja na reportagem de Jomiag. Se o seu pedido de acesso ao benefício do INSS por doença ou acidente for negado e você entrar com um recurso de revisão, terá de pagar antecipadamente a nova perícia e outros custos advocatícios. Se o segurado ganhar a ação, recebe os valores de volta, mas se perder, arca com todo o custo. Esse projeto de lei, vindo da Câmara dos Deputados, tramita no Senado e pode inibir ou até mesmo inviabilizar pedidos de revisão. Começam a criar dificuldade de esclarecimentos da doença do trabalhador. Se o trabalhador está afastado por causa de estar doente e ele tiver que fazer uma perícia e ainda ter que pagar por ela, ele vai acabar desistindo porque ele não tem dinheiro sequer para comida, quanto mais para pagar uma perícia. Um levantamento do portal UOL calcula que o trabalhador pode gastar, em média, R$ 2.900 para fazer um pedido de revisão. Para evitar essa distorção, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, redigiu uma emenda substitutiva que devolve ao governo a obrigação de arcar com os custos. A nossa proposta vai na linha de dizer, em resumo, que o trabalho dos peritos tem que ser pago pela União, pela Previdência, especificamente nesse caso, e não pelo trabalhador. As entidades sindicais já estão pressionando os senadores para que derrubem ou modifiquem o projeto de lei. Temos mobilizados as confederações, as federações e os sindicatos a encaminhar ofícios no sentido de alertar os senhores senadores. Para que esse tipo de ataque à classe trabalhadora não volte a acontecer, nossos entrevistados alertam que é necessário estar atento durante as eleições. Para botar o país no trilho, eleições no ano que vem, é fundamental. Teremos a grande mudança que o povo está esperando. Enquanto o trabalhador não votar em trabalhador, nós vamos ter a diferença descomunal do número de parlamentares que defendem o capital e não defendem o trabalho. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.